Fala pessoal, beleza? Olha aqui que acabou de chegar aqui Transportador aí TNT Chegou atrasado, mas chegou aí O nosso segundo painel, o outro já está instalado lá em cima E tá aqui, rapaz O bicho é enorme, cara É enorme mesmo, ó Hoje eu não coloquei lá em cima ainda Então vai dar pra mim mostrar pra vocês aqui Por trás, como é que ele é, olha aí pra vocês verem Ó, por trás Segura ali, mano, rapidinho ali Pra riar aqui no chão, rapidinho Pra pessoal ver aqui Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Quantos watts que esse aqui é, tá? Olha aí, pra vocês verem, ó Em aberto Em aberto aqui, ó Dá 40, né? 47 watts em aberto, né? 9.87 amp Tá aí, ó Maravilha Sistema aí da Show de bola, né? Eficiência Tá aí, ó Bacana mesmo, ó Show de bola Isso aqui é bem grande, tá, pessoal? Esse aqui é, esses cabos aqui é bem grande Vai de um lado a outro Então é bem bacana mesmo A gente vai tá instalando isso aqui lá em cima E botar o pó pra moer Gerar aí Gerar energia Que é isso aí que importa E vamos que vamos Deixa a concessionária pro lado de lá Vamos gerar a própria energia Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu vou colocar lá em cima, lá Da laje E aí vocês vão ver a geração aí Rapaz Vocês nem imaginam o sofrimento Que eu tive pra trazer essa placa aqui A minha esposa e a Amiga aqui Me ajudou aqui E olha aí, já tem uma aqui Coloquei aqui já Olha a diferença de uma pra outra, gente Olha só a diferença, olha Olha o tamanho daquela de 150 Olha essa, bicho Olha aqui Olha só o tamanho, pessoal Olha só Olha É enorme, cara É enorme, é enorme mesmo aqui, ó Segunda aí já chegou Tá aí, ó Infelizmente hoje Não tem muito só aí pra Pra botar pra moer Mas Já vai dando conta do arrecado aí Tem mais pra chegar Eu vendi as outras duas ali, ó Vocês já lembram que tinham três, né? Agora só tem uma Então, ou seja, eu vendi As duas Um amigo meu veio cá buscar hoje Vendi as duas E estou comprando E comprei mais duas De 330 watts Não consegui comprar essa Não consegui pagar não, gente É muito caro Então Foi onde o meu bolso foi E aí eu comprei mais duas De 330 E Vou economizar pra caramba aí Show de bola, né, pessoal? Um amigo meu lá do Paredão Solar Nós vamos fazer aqui o suporte Tá? Pra colocar aqui E botar pra moer Fala, pessoal, beleza? Estou feliz demais Porque isso aqui não é só um hobby É um sonho sendo realizado, tá, pessoal? É um sonho sendo realizado Isso que deixou de virar uma brincadeira Comecei com esse painel aqui Comecei com um painel, tá? Comecei aqui com um painel de 150 watts Esse painel aqui, ó E agora nós estamos Substituindo todos Como vocês podem ver Esse aqui é tudo de 360 E está vindo mais dois de 330, tá? Eu não consegui achar mais 360 Comprei de 330 Né? Mas olha aí É... Já vou... Já estou providenciando as estruturas aqui Pra fazer as estruturas Vamos ver o que nós vamos fazer aqui Eu e o meu amigo Miguel lá Do Paredão Solar E estou muito feliz mesmo E emocionado Porque... É mais um feito Né? Se realizando E a gente... Conseguindo Realizar aí Os nossos sonhos Com a graça de Deus Né? A gente pede a Deus aí Todas as madrugadas aí Para que Deus possa permitir Que a gente conquista Nossas bênçãos E o meu sonho, pessoal Não é ficar rico Eu não quero ficar rico Não, não quero ficar rico Eu só quero ter uma vida Com dignidade, tá? Eu só quero poder Olhar ali pra minha conta de energia E ver que eu estou pagando Um preço justo, tá? Tá ali Eu não vou... Eu não vou tirar o padrão Porque... Eu preciso do padrão Pra referência Talão de energia Preciso disso, preciso daquilo Então eu não vou tirar Vou ficar pagando o mínimo Não tem importância Eu pagar o mínimo Eu pago o mínimo Eu pago o sacifeito, tá? É o maior prazer Mas... O que eu não quero É viver Dando dinheiro Pra esses corruptos Né? Pra esses pessoal aí Os caras Cada dia inventando Bandeira tarifária Bandeira não sei de que Fala que aumenta 10% Aumenta 20% E abaixa 3% Fala que... Que abaixou a energia E isso aqui pessoal Cada dia A tendência é só aumentar Não tem jeito, tá? A tendência é só aumentar A energia da condicionária Mas... Com isso aqui Eu espero Com mais gente Gerando a energia Eu espero aí que... Eles abaixam mais a energia E que todos possam pagar Aí um preço justo Mesmo quem não tem aí Energia solar Mas que todos possam pagar Aí um preço justo E... Isso aí Começa daqui, ó Vamos ver Tá? Eu não sou nenhum rico Não sou rico, tá? Aqui eu moro aqui Moro de favor Moro na casa da minha sogra Ali, ó Aqui é da minha esposa Aqui Tá? Mas é nossa, né? É nossa, né? Mas... Vocês podem, vocês sabem Vocês me conhecem aí Aqui não tem nenhum rico Mas a gente conseguiu chegar aqui Com a graça de Deus E... Vocês também vão conseguir, beleza? É isso aí, pessoal Graças a Deus Eu sou muito alegre mesmo Valeu? Até o próximo vídeo